Olá pessoal, essa é a nossa aula número 24 do Naipo de Trombones da Orquestra Municipal de Santa Isabel. Aqui quem fala é o professor Felipe Sangalho e hoje o nosso assunto vai ser arpejo. Aí você vai me perguntar, professor, o que é isso? É difícil de comer? Como é que faz? Aí eu vou te responder, arpejo nada mais é que tocarmos três notinhas da escala. A primeira, a terceira e a quinta. Vamos lá? Então a gente vai fazer com a escala de Si bemol. Qual que é a primeira nota da escala de Si bemol? O próprio Si bemol. Qual que é a terceira nota da escala de Si bemol? O Ré, Si, Dô, Ré. Terceira nota. Qual que é a quinta nota da escala de Si bemol? Si, Dô, Ré, Mi, Fá. Então nós vamos fazer Si bemol, o Ré e o Fá. Dois tempos cada nota, desse jeito aqui. E desce. E vamos fazer também de outro modelo, agora um tempo cada nota, sem parar. Então, pratique esse exercício de arpejo, que na próxima aula nós vamos aprender arpejos em outras tonalidades. Por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau!